Oi estilosas, tudo belezinha com vocês, amores? Que tal a gente colocar uma corzinha nesse inverno? A maquiagem de hoje, eu resolvi fazer uma maquiagem mais colorida pra gente sair daquelas cores sóbrias que a gente sempre usa no inverno que é marrom, preto, uvinho e pra tentar fazer um olhinho mais alegre, né? Vamos dizer assim. Eu espero que vocês gostem e vêm comigo pra ver como eu fiz. Vou começar diferente hoje, vou começar usando o lápis para o olho, os olhos, preto, vou passar ele na linha da água inferior e superior. E agora eu vou vir com o micropor, que eu quase não gosto, né? Aí eu vou colocar ele quente aos cílios inferiores em direção à sobrancelha que eu quero essa maquiagem mais puxadinha. Vou vir também agora com essa sombrinha marrom e vou esfumar ela no côncavo, marcando o côncavo. E um pouquinho acima também. Vou vir com o pincelzinho bem gordinho, esse pincelzinho tá limpo, tá? E vou esfumar essa sombra que a gente acabou de passar. Vou vir agora com o preto, com esse pincelzinho que ele é menorzinho, que também é pra esfumar. Vou delimitar ali aonde eu quero que fique o preto. E vou passando e começando a dar uma esfumadinha nele também, pra marcar. Vou vir com essa sombra pra iluminar abaixo da sobrancelha. Ela é uma sombrinha cintilante, cor branca. Vou passar ela abaixo da sobrancelha e um pouquinho ali no cantinho também. Agora eu vou vir com o pincel, aquele mesmo pincel, limpo também. E vou esfumar esse preto que a gente passou pra tirar essa marcação. Fumar bastante, viu? Depois eu vou vir com o corretivo, com pincelzinho de certo sintéticas. E vou passar na própria móvel. Eu vou fazer um desenho do Cut Crazy, ou Cut Crazy. Pra poder passar o colorido. Vou vir com a mesma sombra que a gente iluminou abaixo da sobrancelha, e vou passar ela bem no cantinho interno. Não vou vir esfregando ela, vou vir depositando ela. Agora eu vou vir com a sombra verde. Esse verde é um verde água. Essas sombras são sombras 3D. E vou vir passando ela no restante da pálpebra móvel. Ó, primeiro eu dou batidinhas. Depois que tá todo coberto, aí eu venho dando uma esfumadinha. Vou invadir ele um pouquinho no cantinho interno. Pra fazer um degradê daquele branco. Vou voltar agora com a sombra preta. E vou aplicar ela no cantinho externo. Esfumando ela, trazendo ela um pouquinho pro meio da pálpebra. Isso é bem pouquinho, só pra marcar mesmo. Vou aproveitar a fita micropore e vou fazer o delineado. Eu vou fazer do meio pro lado externo primeiro, e depois eu vou fazer o restante. Vou tirar a fita micropore. Vou vir com o pincelzinho, com as sardinhas mais curtinhas, e vou passar bem abaixo aqui no cantinho interno, pra rente aos filhos inferiores. E vou voltar fazendo o delineado, o restante do delineado que faltou. Dessa vez eu optei por um corretivo líquido. Tinha muito tempo que eu não usava. Vou vir com aquela sombrinha preta e com o pincelzinho também, com as cerdas curtinhas. E vou esfumar abaixo o restante da rente aos filhos, que sobrou. E vou emendar aquele cantinho lá também. Vou passar uma camadinha de rímel, pra eu poder colar os cílios postiços. Fica de sua preferência se quiser colar os cílios postiços ou não. Depois passa mais rímel. E o resultado é esse, amor, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like pra mim. Continua acompanhando as novidades na página do Face e no Instagram. Obrigada por ter assistido, beijos e até o próximo vídeo.